Vamos falar de delícias e pra falar de delícias a gente vai conversar com a Bruna, Bruna Freitas, é chefe, é uma empreendedora de sucesso que hoje vai dizer pra gente que tem sorvete diferenciado no mercado. É, e que é um browning gostoso que ela traz e leva pro cliente de uma forma muito positiva. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Seja bem-vinda ao nosso programa, minha princesa. Obrigada. Me fala de onde é que você é. É, eu sou chefe sorveteira da Delissaria, que é uma empresa que já tá há 5 anos no mercado. A gente começou a trabalhar com a confeitaria e há pouco mais de 3 anos a gente tá se aventurando no ramo da sorveteria e trazendo, né, algumas coisas que a gente já tinha no cardápio como o browning, que é um padrão e bem conhecido os nossos clientes. E agora a gente lançou recentemente a nossa torta de sorvete em dois sabores bem especiais. Uma, que é com o nosso browning, que já é um sucesso, campeão de vendas. E o nosso pistache, que também tá uma febre e que particularmente eu sou apaixonada. Hum, que delineador. E fora isso, a gente trabalha com sorvetes artesanais e naturais. É bom a gente frisar isso porque hoje existe um mercado bem variado. E a gente escolheu por se especializar nos sorvetes naturais, né? Sem conservantes, sem aromatizantes, respeitando todos os processos e trabalhando com fruta de verdade, que é o mais importante. Muito bom. Porque a cada vez mais as pessoas querem consumir produtos saudáveis, né? E tu é uma empreendedora. Justamente. Uma empreendedora de sucesso, que veio hoje aqui dizer pra gente que os piauienses estão fazendo a diferença. Fazendo a diferença e fazendo esse trabalho com muita excelência. Com certeza. E você veio pra montar um hoje aqui pra gente. Você vai montar? Eu trouxe pronto já. Já trouxe pronto? Logo, é um processo bem delicado pra montagem. E trabalhar com sorvete, interesse, não é fácil. E aí, no caso, ele já vem no potezinho? Exatamente. Dessa forma, o produto é apresentado. A gente trabalha a venda dele no nosso delivery, que funciona de quarta a sábado. Lá no nosso Instagram, as pessoas podem facilmente ter o site. Quer dizer, antes as pessoas tinham dificuldade de chegar e terem que aprontar as delícias. Hoje elas já podem levar pra casa e comer junto com a família. Justamente. Deixar ele no congelador pra sempre que quiser dar uma colherada. Eita, que delícia. Receber uns amigos com a sobremesa maravilhosa. E o que é esse aqui? Aqui é o Canole, também uma das novidades que a gente lançou recente. É uma fina camada de casquinha, porque a gente também trabalha com as casquinhas artesanais. Inclusive, eu trouxe pra você ver. Muito bom. Casquinha de cacau e casquinha tradicional, o que é incrível. E a gente desenvolveu esse produto, que é uma casquinha de... Essa daqui é uma casquinha tradicional, com recheio de pistache e blindada numa... Numa blindagem com chocolate nobre de pistache. Gente... E o de chocolate belga também, que a gente trouxe, que é um chocolate Kalebu, né? O recheio de chocolate Kalebu, blindada também no chocolate nobre. Nossa, que delícia. Quer dizer, tudo aquilo que as pessoas compravam fora e traziam pro mercado, hoje é feito aqui. Com certeza. Nossa. Agora... Uma marca piauiense, que é bom frisar... Que o P.O.I. também tem valor. E como tem. E a gente sempre tá em busca de trazer as melhorias. E assim, uma das preocupações. Você geralmente compraria essas delícias aqui em quantidade e feito de qualquer jeito. Exatamente. No caso de vocês, não. Olha só o diferencial. É um pimenta artesanal. Vem da embalagemzinha, de forma artesanal, mas com muita responsabilidade. Com certeza. E muita qualidade. Gente, é pesado. É. Pesadinho, hein? Um desse daqui não precisa, nem do sorvete. É pra acompanhar. Muito bom. Maravilha. E as casquinhas também que são feitas. Artesanalmente. Que você falou que casquinhas que são essas? Casquinha artesanal de sabor tradicional e a de cacau. De cacau. De cacau. Que gostoso. Bem diferenciado. Bem diferenciado. E você compra os potinhos que já vem no ponto só pra você fazer lá aquela mistura, montar. Exatamente. Muito bom. As pessoas que quiserem entrar em contato com vocês, as pessoas que querem... No nosso Instagram, a gente divulga sempre o link, né? Do delivery, que a gente funciona de quarta a sábado. E a gente também tem um trailer, né? Um food truck, que a gente trabalha em programações variadas. Muito bom. Por Teresina. Nas principais feiras de empreendedorismo, a gente tá por lá. Não, eu tô feliz de você estar aqui. E assim, isso começou há quanto tempo já essa empresa? A nossa empresa tem cinco anos. Desde 2019, né? A gente trabalhava com a confeitaria. Começou até antes da pandemia, né? Exatamente. Na pandemia, a gente viu uma oportunidade bem grande de crescer. E a gente trabalhava com um delivery de doces, né? Sobremesas à pronta entrega. E depois de um tempo, a gente viu que o mercado tava um pouco saturado. E procuramos outro meio, né? De empreender. Que foi na área dos sorvetes. Fui me especializar na escola sorvete, que fica em São Paulo, pelo renomado chefe Francisco, que é minha paixão. E lá a gente tomou, assim, outras proporções. A gente se apaixonou pelo ramo da sorveteria. Já fiz outras especializações lá na escola. E tá dando certo. E tá dando certo. Muito bom. Tô muito feliz de estar com você aqui, tá bom? Boa sorte pra você. Olha só que lindo. Tem aqui as caixinhas. E trouxe sorvete também. Mentira, que delícia. Bora mostrar pra quem tá em casa. Trouxe os nossos dois sabores mais regionais, que é o nosso sabor de bacuri e buriti. Que chique. Olha só, além de tudo, você quando vier para a nossa capital, você já sabe. Você vai experimentar as nossas delícias e vai entender o que nós temos aqui de frutas e como elas são feitas e feitas pelos nossos piauienses. Olha que lindo. Olha que maravilha. Ai, isso é muito bom. 100% natural da fruta, sem conservante. Chique, né? Sorvete pra você comer sem culpa. Muito bom. Nossa massagista, ela tá ali só de olho. Quem pra você apaixona. Eu julgo o melhor sorvete de Teresina. Eu vou poder experimentar? Com certeza. Um é de? Bacuri, o branquinho, e esse de buriti. A Lorena chega a estar assim. Olha, vou mostrar pra vocês. Ei, Sérgio. Eu vou mostrar. Será que o Sérgio... Eu vou mostrar, ó. Ela tá com o pezinho assim, ó. Assim, ela vai pra um lado, vai pro outro, vai pro lado. Vem cá, vem, bebezinha, vem. Sim, mamãe. Ela tá com o pezinho de um lado, do outro, com o bezinho. Vai me chamar não? Vai me chamar não? Eu já conheço. Já conheço. Lorena, tem outra aí. Um é bacuri e o outro é? Buriti. Buriti. Qual que você vai querer? O bacuri. Ah, eu sabia. Eu conheço. Eu conheço. Não se preocupe, não. Eu gosto dos dois, tá? A nossa convidada ali, ó. Só de olho. É bom. Só de olho. Você gostou? Gostei. Gostou? É a polpa mesmo de polpa. É a polpa. Eu tô sentindo aqui como se fosse o doce de Buriti. A gente faz com a fruta. Muito bom. O açúcar bem balanceado. Todas as receitas, na verdade, são balanceadas. Muito bom. Agora, eu vou dizer uma coisa pros meus amigos, meus companheiros, meus convidados. A gente já babou. Não tem essa história na tua casa? Ninguém nunca falou isso. Foi mal, mas... Lorena, é nós? É nós. Vem cá. Nós na fita? Pronto. Provado, né? Só voltou até o açaí, né? Bonita. Muito bom. Gente, não é... Como diz minha mãe, não deu pra babar assim, não. Tá? Dá pra comer do outro ladinho. Mas, olha, eu tô muito feliz de ter trazido você. Sucesso. O que nós queremos mostrar pro telespectador que tá em casa? Que a primeira vez que os empreendedores vêm aqui pro nosso programa é justamente pra gente mostrar que o Piauí tá avançando, que o Piauí está crescendo. Eu quero aproveitar mais uma vez esta sexta-feira de feriado, pra dizer mais uma vez pro nosso governador. Governador, nós temos a maior maternidade do Brasil. Podemos ter também o maior polo cultural, artesanal dentro do nosso estado do Piauí. O que que eu quero dizer? Você já imaginou todas as cidades do Piauí sendo representadas dentro de um polo? Onde o povo venha do Brasil pra dentro da nossa capital, sabendo que aqui nós temos um polo? Um polo de empreendedores piauienses. Empreendedores que mostrem o seu trabalho, o seu talento. Trazer Pedro II pra cá, trazer São João do Piauí pra cá, trazer Campo Maior pra cá, trazer Teresina pra dentro, ter uma parte só com os profissionais de Teresina. As nossas músicas, pra que o povo, quando vier de outros estados, possam estar aqui dizendo que nós temos um ponto turístico do Piauí. Gente, hoje o Piauí tá gigante, gigante e sempre esteve. Só que agora o Piauí tá mostrando pra que veio. Eu acho que mais do que a gente levar alguns, algumas, alguma, algum pouco do artesanato, um pouco da nossa cultura, pra mostrar nos estados que a gente possa trazer o povo pra vir conhecer o Piauí. Você não concorda? Não, a gente concorda. Pra conhecer o Piauí. Você já imaginou? Tem piauienses que não conhecem o talento do piauiense. Vocês acreditam nisso? Não, mas pura verdade. Tem gente, Lorena, que vai comprar o que tem no Piauí fora do Piauí, fora do Brasil. Você sabia que tem gente, Lorena, que vai comer panelada no exterior e chega aqui dizendo que comeu uma comida diferente? Comida diferente é nossa, minha filha. É feita lá no exterior, você come lá e vem contar a história aqui. É nossa, sabe? Você vai comprar uma joia de Pedro II no exterior, sendo que ela tá aqui. Vamos valorizar nossa gema. Nossa gema sai daqui pra ir pro exterior, pois o povo que vem a comprar as nossas joias aqui no Piauí. Nós precisamos de apoio. E eu quero falar pro governador, porque o governador ele é uma pessoa séria, tem feito um trabalho bonito e a gente conta com esse apoio. Governador, precisamos fazer o maior polo de artesanato, de empreendedorismo, só com os piauienses. Você já imaginou? Seria uma coisa. Você chega em outros estados por aí, você chega em outros mercados por aí, é uma festa pra você conseguir entrar num barzinho, pra você conseguir entrar num restaurante de mercado. Você precisa se agendar. Imagina aqui no Piauí, que maravilha. Você vai passar num andar, tem lá Campo Maior, São João do Piauí, Simplício Mendes. Você entra num outro, Teresina todinha com os grandes profissionais. Acho que a gente tem muito empreendedor pra hoje a gente transformar um polo. Com certeza. Como o maior polo do Brasil. Está localizado aonde? No Piauí. E quem quiser que venha fazer turismo aqui, concorda? Concordo, sim. E os empreendedores sempre procuram se profissionalizar justamente por conta disso, de não ter o peso do apoio. A gente sempre tem que estar à frente, né? No conhecimento, fazendo coisas diferentes, trazendo o melhor, pra que as pessoas consigam ver que também temos riquezas. E a gastronomia, ela é muito rica aqui em Teresina, principalmente. Conheço vários profissionais que se destacam, mas que, por muitas vezes, não tem apoio. E tudo está indo pro exterior. Sim. Tem muita gente fazendo sucesso no exterior. Com certeza. E aqui que deveria... Você tem que saber que é nosso, né? Verdade. Obrigada, tá? Eu que agradeço o convite. Mais uma vez com o Instagram. Delicariacete. Tá certo, obrigada, tá? Sucesso pra você. Muito obrigada. Muito bom, gente. Olha, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sou o tipo da paulistinha, como diz as pessoas, são-bernadense, filha de dois piauienses, de São João do Piauí. Tenho no sangue o Piauí. Só nasci em São Paulo, só nasci em São Bernardo do Campo, vim pra cá com 15 anos, mas te digo, brigo pelo Piauí há 37 anos.